Navios da Marinha percorrem o litoral nordestino em busca da origem das manchas de óleo que já atingiram 282 praias. Nós embarcamos num deles para mostrar como é feito esse trabalho. Hoje, mais um golfinho foi achado morto em Alagoas. O dia começa cedo para a tripulação da corveta Caboclo. Ao todo, 16 embarcações da Marinha foram distribuídas ao longo da costa do Nordeste. É responsabilidade dos militares descobrir a origem do petróleo cru que causou o que é considerado o maior desastre ambiental marítimo do Brasil. Um golfinho foi encontrado morto hoje no litoral sul alagoano. Quase 300 praias foram atingidas segundo o novo boletim do Ibama. Mas o causador do incidente ainda permanece desconhecido. Por ser um produto denso e pesado, as manchas são levadas pela corrente marinha sempre abaixo da lâmina d'água, o que torna muito difícil a visualização a olho nu. Homens nos pontos mais altos dos navios ficam sempre assim, de olho no oceano. A corveta Caboclo, particularmente, ela já atuou nessa operação no litoral baiano, fazendo buscas na ilha de Taparica, Morro de São Paulo, Ilha de Boipeba e agora está apoiando a área de Recife e Alagoas. Desde que navios passaram a monitorar o petróleo em alto mar, quase 3 toneladas do material foram recolhidas antes que chegassem às praias. Pouco, perto das mais de 1.300 toneladas retiradas somente das areias de Pernambuco até agora. É como procurar uma agulha do palheiro. Essa mancha foi interceptada pelos militares perto da Praia do Paiva. O navio tem trabalhado com o intuito de encontrá-lo no mar. Como ele vem para a superfície, afunda, tem essa variação, a gente tem que fazer um monitoramento constante do mar, mas nem sempre temos êxito em encontrar esse tipo de óleo. Nesta outra ação, o óleo também rumava para a costa. Uma mancha atingiu algas e corais na Praia do Peba, em Piaçabuçu, litoral sul-alagoano. Sete quilos do produto foram retirados do lugar, mas o dano à natureza é incalculável. Helicópteros sobrevoam uma área e, ao avistarem algo, as equipes são avisadas. No mar, duas lanchas ajudam no trabalho de identificação. A partir do momento que nós encontramos resíduos oleosos, nós recolhemos com bolsas de lona e uma pequena parte desses resíduos recolhidos vai para a análise e pesquisa. E a outra parte vai ser armazenada em tambores de óleo. E a outra parte vai ser armazenada em também. E a outra parte vai ser armazenada em também.